Tem que acabar, tem que acabar Com essas guerras lá no Israel Tem que acabar de destruir a família Morrendo criança e jovem E mulheres também Morrendo soldado Tem que acabar, tem que acabar Com essas guerras aqui Deus tá mandando tempestade pra nós Por causa dessas guerras Tem que acabar, tem que acabar Com essas guerras Até tempestade tá vindo pra nós Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná Está surpreendendo com essas tempestades Tem que acabar, tem que acabar Tem que acabar, tem que acabar Com essas bombas Ela destrói tudo Ela destrói tudo Tem que acabar, tem que acabar Até Deus tá, até Deus tá Tá ajudando Ajudando a tempestade pra ver Se o povo para de guerrear Tem que acabar, tem que acabar Tem que acabar Tem que acabar Deus vai abençoar Quem parar de guerrear Nós vai viver Vai viver muito tempo Vocês vão ver Se não parar essas guerras Tudo vai ser destruído A natureza Tá revoltado Com todo briguento Tem que acabar Tem que acabar Por isso